13 chefes renomados da gastronomia brasileira. Eles fazem parte da edição especial de aniversário da menu, que completa 13 anos em novembro. Cada chefe conta a história do prato que considera a sua primeira criação. Qual é a história da sua primeira criação? Na verdade, ela surgiu por acaso. Eu resolvi fazer um desoutro, tinha poucas coisas em casa e tinha um paio congelado, na verdade. Enfim, ainda era na casa da minha mãe. E aí, depois que eu fui incrementando essa receita, coloquei favas, coloquei couve. A couve, na verdade, eu coloquei na primeira. Então, teve, assim, e obviamente uma inspiração de coisas meio brasileiras, feijoada, enfim. Shin, você pode contar um pouquinho a história desse seu prato? Primeiro, chegou ao Brasil, depois, logo, logo, encontrei primeiro o proprietário. E ele monta um restaurante moderno do japonês. Ele pesquisou lá nos Estados Unidos, o Nobu, China Cruise, coisas, eu estou trazendo imagens, só imagens. Não tem nada de receita. Eu quero assim, assim. E eu começo a criar. E a adaptação brasileira, naquela época, salmão, está muito gostoso. Então, por isso, eu material, usava salmão. E molho de wasabi, pouquinho técnica de comida francesa. Eu estou com a Ana Paula Rodrigues. Ela é a nossa chefe de arte da revista Menu. E ela vai contar pra gente como que é esse processo de criação da revista, ainda mais essa edição especial de aniversário. Ana, são 13 chefes que estão fazendo e falando sobre o primeiro prato que eles criaram. Como que vocês pensam na hora de elaborar e desenhar a matéria? O que você levou em consideração? Bom, a gente levou em consideração, primeiro, quais eram as memórias afetivas do chefe no momento que ele criou aquele prato. Transformar isso em imagem. Tudo que ele usou na criação dos pratos, naquele momento, a gente transformou em objetos. Cada prato estaria relacionado com aquilo. Uma fotografia, uma viagem, um livro de receita da avó, que ele possa ter se baseado para criar aquele prato. A gente também procurou unificar as cores. Como cada cor, cada prato teria uma cor, a gente tentou usar uma paleta de cores que tivessem a ver com cada prato, mas que, ao mesmo tempo, como eram criações muito diferentes uma da outra, mas que tivesse uma base neutra. Então, foi isso que a gente fez. A gente teve as fotografias em estúdio e as fotografias que foram feitas em outros estados. O ano passado, a gente criou uma paleta, eu criei uma paleta, que seria uma paleta de festa. E aí, a ideia seria, todos os anos, a gente repetir essa mesma paleta. Então, são gamas de cores que a gente, todo ano, teria para fazer. Então, esse ano, quando o leitor abrir, ele vai perceber que a gente tem essa paleta de cores. Tanto na matéria de bolos, como na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si. Tanto na matéria dos 13 chefes, as cores falam entre si.